Agora veja essa história. Depois de cumprir pena de 12 anos pelo crime de tráfico de drogas, um homem de 43 anos foi novamente preso pelo mesmo delito. Ele tinha saído da prisão há 15 dias e foi preso novamente no distrito de Brejaúba, área rural da cidade de Virgolândia, no Vale do Rio Doce, após denúncia de que ele estaria traficando drogas na casa onde mora com os pais. E foi a própria mãe dele que mostrou aos policiais onde o filho guardava os entorpecentes. De acordo com a ocorrência, ela estava escondida em uma garrafa de café no quarto do pai. Além de três armas e munições, os policiais apreenderam 18 buchas e dois tabletes de maconha e pouco mais de R$ 1.600, esse caso de Virgolândia.